A Cadeira de Balanço E meu pai se balançando Eu sabia direitinho O que ele estava pensando Em uma sala escondida Seu louco, obrequei olhando Comparia a bandeira E o tempo vai aliando A bandeira feita de vida O velho mastro da vida Solita e atribulando Conforme a cadeira ia E pra trás depois voltava Nos braços frios de madeira Nos seus braços descansava Ali o filme do tempo Na minha mente passava Sentiu uma gota de branco Que no meu rosto rodava Percebi naquela hora Que o mocinho neutro Na grande arco chila Volverá feita do tempo Que o mal pro tempo rodou Cada ponto de tristeza No seu rosto rodava O seu rosto registrou É uma cor de saudade Que no coração ficou Meu soldado literário Que na luta aposentou Todas minhas faculdades Não me ensinaram a verdade Do que o meu pai me ensinou Todas minhas faculdades 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 Todas minhas faculdades